Não importa o dia, a igreja de Santo Antônio em Lisboa está sempre movimentada. Fieis vêm rezar, agradecer e fazer pedidos e promessas ao santo. Um dos mais populares da igreja católica. Para tudo se recorre a Santo Antônio. Se perde alguma coisa, reza-se a Santo Antônio. Uma moça quer rejar o marido, reza o Santo Antônio. Ou vice-versa, ou se for um rapaz. Alguém quer engravidar, tem dificuldade, quer ter filhos, vem rezar ao Santo Antônio. Nós encontramos as pessoas, vêm pedir tudo o que precisam por interção de Santo Antônio. Só em 2017, 5.133 grupos de peregrinos vieram aqui. Os italianos são os que mais visitam a igreja, seguidos dos polacos e dos brasileiros. Cíndia mora em Barueri, São Paulo. Ela veio conhecer a igreja e fazer um pedido ao santo casamenteiro. Você já tem namorado? Eu já tenho namorado, há oito anos. Mas você veio ajudar as suas amigas agora? Eu vim ajudar minhas amigas, para ele iluminar, São Antônio iluminar super minhas amigas, para poder ajudar uma pessoa bacana para elas, porque elas são muito do bem. A sensação dos fiéis é que as orações feitas aqui têm mais força. Isso porque a paróquia tem um significado especial. Nesta crípita, ficava o quarto de Fernando de Bulhões, que depois ficou conhecido como Santo Antônio. Ele nasceu aqui, no século XII. Este era o lugar da casa dos pais de Santo Antônio, que chegava aqui junto à atual secatral de Lisboa, onde Santo Antônio estudou, aprendeu as primeiras letras. Uma capela foi construída neste terreno no século XV. Ela foi transformada numa grande basílica, destruída pelo terremoto de 1755, que atingiu a cidade de Lisboa. A paróquia atual começou a ser erguida dez anos depois. A imagem do santo, que fica no altar, este quadro e a crípita, foram os únicos elementos que sobreviveram ao terremoto. Mantendo a crípita, que foi o que ficou da basílica antiga, que segundo a tradição era o lugar, o quarto, onde nasceu Santo Antônio, que é o grande centro, o grande local da peregrinação da Cascavã, para rezar até o próprio Papa João Paulo II, por sua iniciativa própria. Quando visitou Portugal, pediu para vir a Santo Antônio, rezar na crípita, no lugar onde ele nasceu. De Lisboa, Portugal, Gabriela Mendonça, para a Rede Vida.